E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox News de hoje Como vocês podem ter notado, semana passada não teve Xbox Notícias Por seguinte motivo, problemas de saúde, então não deu pra fazer semana passada Mas vamos aí ao Xbox Notícias desta semana A produtora 2K Games divulgou o novo trailer de Mafia 3 E dessa vez é dedicado mais aos fãs de Mafia 3 O vídeo completo você já sabe na descrição do vídeo A Capcom confirmou mais dois mapas aí para o pacote de update da Umbrella Corpse O jogo de primeira pessoa que será ambientado no famoso universo de Resident Evil Está previsto para o dia 21 de junho de 2016 E já está em pré-compra disponível e o vídeo completo na descrição do vídeo Aquele que quiser fazer já a pré-compra da versão do Deus X para o Xbox One Já pode fazer O jogo está aí disponível e o jogo será lançado dia 23 do 8 de 2016 O jogo está custando aí R$259,00 a versão básica do jogo É um jogo aí que eu não pretendo pegar já de início Mas para quem é fã da série Deus X, o jogo já está na pré-venda PES 2017 foi anunciado nesta quarta-feira dia 25 pela Konami E não só estará presente na nova geração como a Xbox One Mas para o 360 também O game ainda chegará este ano sem uma data definida ainda Mais detalhes do jogo deve ser anunciado aí durante o mês da E3 O vídeo completo sobre as novidades na descrição do vídeo 7 Dice Today é o game que força a jogabilidade da melhor forma possível O jogo aí conta com muitas armadilhas e criaturas nessa temporada de 7 dias do jogo O jogo está previsto para dia 28 de junho Contando aí também com o Multiplayer Um vídeo completo na descrição do vídeo Tudo indica aí que a Microsoft está trabalhando em três modelos de Xbox One Um mais fino O outro uma espécie da Apple TV Ou Google Chrome E um terceiro que seria o codinome de Scorpion Que seria um Xbox mais potente para rodar em realidade virtual Que provavelmente chegará em 2017 Esses anúncios aí parece que serão realizados aí na E3 De junho agora Quem revelou essas notícias aí foi o mesmo que revelou Que a Microsoft estava se preparando aí um Xbox Elite Então provavelmente essas notícias poderão ser verdadeiras Major Nelson revelou em seu blog oficial aí Que mais seis jogos chegaram na reta compatibilidade do 360 Os jogos são Duke Taze Remastered Enix 2 XCOM Enemy Magic 2 Gartor 2012 Dominomaster E Um Boulder Saga Esses foram os jogos que entraram na reta compatibilidade Nessa semana Xbox One terá uma aplicação em torrent em breve O aplicativo em questão é o Torrent Pro Torrent X Pro Já disponível para o Windows 10 E o Windows Phone Graças a atualização recente O aplicativo está se preparando para a junção Entre os stores Windows Store e o Xbox Store Previsto para chegar no inverno dos Estados Unidos Depois dos rumores aí que Uma grande estúdio europeia está desenvolvendo um jogo de realidade virtual para o Xbox One Agora o site oficial da E3 Que parece reforçar os rumores De que a Microsoft está interessada em trazer a tecnologia também para o Xbox One Reforçando aí a criação do Xbox Scorpion Tekken 7 é confirmado para o Xbox One De acordo com o post da TicGN O Tekken 7 chegará ao Xbox One IPC também Halo Wars 2 estará jogável na E3 Para quem é fã da série Halo aí E gosta muito de Halo Wars É um dos games mais aguardados aí da franquia E estará disponível e jogável na E3 Heartdown apresenta um novo jogo aí na próxima semana O estúdio aí por trás do The Order em 1986 Está se preparando para um novo jogo durante essa semana aí Depois de se dispensar de dentro da Sony aí Os americanos planejam lançar também para a plataforma do Xbox One Não se sabe o jogo ou o novo API Ou se será um novo The Order Mas que está vindo aí um novo jogo Da produtora de The Order em 1866 Isso sim está confirmado Acaba de sair o primeiro trailer de Agony Um jogo que se passa completamente no inferno Isso mesmo, um jogo que se passa no inferno De sair o primeiro trailer aí Mostrando um pouco do que pode ser o jogo Então se você quer configurar o trailer completo na descrição do vídeo E comente aí o que você acha desse jogo, cara Eu pessoalmente não quero jogar esse jogo não E durante a semana passada no dia mais preciso No dia 24, terça-feira A Microsoft revelou a lista dos jogos Live Gold De mês de Junho Os títulos aí Como vocês já podem estar acompanhando no vídeo aí O simulador de cabra E os outros O The Crew E os outros jogos para o 360 Também disponível na reta compatibilidade Então Se você quer ver o vídeo completo na descrição do vídeo aí Espero que tenha gostado Essa aqui é mais um Xbox News chegando ao fim Aqui é o Corujão dando aquele Tchau Fui Ah, e se você tem alguma coisa que comentar Deixa aí na descrição do vídeo A gente responde Beleza Aqui é o Corujão Então dando aquele Tchau Fui E o Xbox One via backward compatibility Put on your platforming shoes Because Super Meat Boy is coming at you full force Featuring over 300 levels Epic Phosphites And tons of unlockable secrets Like Retro Warp Zones Super Meat Boy is one you can't miss Then on June